Yeah, hueta da cibernética Dizem que sou preso, que não tenho juízo Que não me valorizo e que perdi o juízo Não sou muito conciso, não valorizo o chão que piso Sou um escravo e preso, por carregar muito peso E não tenho futuro, estou tão longe de ser um maduro Todos chegam e passam, chegam, batem e não roxam Eu enfrento a roxa e não bato, há muito tempo que luto Posso não saber lutar, não enlouqueci Posso não saber andar, não enlouqueci É o destino que dá força, aqui estou a seguir Eu não, não enlouqueci Eu não, não enlouqueci Eu não enlouqueci Eu não, não enlouqueci Eu não, não enlouqueci Eu não, não enlouqueci Eu 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 não, 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 não enlouqueci Eu não enlouqueci Eu não enlouqueci Eu não, não enlouqueci